Reflexão do Evangelho, com Alceu José Facu. Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Construtiva e todas as emissoras em sintonia conosco. Hoje meditaremos a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27, sábado, 15 de setembro de 2018. Que a luz divina seja nosso guia neste dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléuas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse a sua mãe. Mulher, este é o seu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, João levou, a acolheu consigo em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A presença de Maria junto ao seu filho, no momento do seu suplício, mostra para nós a realização da profecia de Simeão. E quanto a ti, uma espada de dor transpassará a tua alma. Esta presença também nos mostra a necessidade da nossa presença e da nossa solidariedade junto a todos os que sofrem, os que estão à presença e devem ser muito mais do que estar ao lado fazendo alguma coisa. Ela deve ser também a presença solidária de quem sofre junto, porque temos os mesmos valores e comungamos as mesmas ideias e lutamos pelas mesmas realizações plenas do mesmo projeto. Assumir Jesus Cristo e abraçar a cruz e transformar o mundo com Jesus e como Jesus desejou naquele momento. Como ele disse, que eu e ele sejamos um como tu, Pai, e eu somos um. Que maravilhosa a palavra de Jesus. Acolher Maria é trazê-la dentro de nosso coração, trazê-la presente na nossa vida, na nossa caminhada. No alto da cruz, Jesus assumiu a salvação do mundo e tendo Maria aos seus pés, na hora do maior sofrimento, ali mesmo Jesus nos entregou sua mãe, que acolheu toda a humanidade como seus filhos e sua família. Nesse momento, Maria assume cada um de nós. A mesma humanidade que condenou o seu filho à morte na cruz, lhe é entregue agora por Jesus, representando a todos os apóstolos, mesmo aquelas pessoas que o condenaram, que o penduraram na cruz, Jesus os entrega como seus filhos à sua mãe e à humanidade. Mulher, este é teu filho. Esta é a tua mãe, disse a João. Submisso à vontade de Deus, Jesus nos entregou a sua mãe para ser também a mãe de todos nós e de toda a humanidade. Por isso, Maria é para nós um exemplo de aceitação da vontade do Pai a ser seguido e a ser imitado. Ela se tornou nossa mãe e mãe da igreja quando passou pelo momento mais angustiante de sua vida, que foi ver seu filho pregado numa cruz. Para dar amparo à humanidade, Jesus esperou pela hora da cruz e nos deu o entendimento de que Maria estaria presente na nossa vida, na hora da festa, mas também na hora da dor e do sofrimento, como intercessora, modelo de fé e aceitação da vontade do Pai. Como mulher e como mãe, Maria sabia compreender as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, que estão mesmo sem compreender, tornando-se-ia exemplo de fortaleza, de obediência e de acolhimento da vontade de Deus Pai. Ela foi o maior modelo de simplicidade e de humanidade quando Deus a convidou. Acolher Maria é trazê-la dentro de nosso coração como uma mãe que se faz presente na nossa vida e na vida de nossas famílias. Maria foi apóstola por excelência, a maior profetisa da evangelização no início do cristianismo, no início da igreja. Maria, a partir da morte de Jesus, passou a caminhar todos os dias na construção de um reino. Sempre em saída, como diz o Papa Francisco, de casa em casa, nos povoados, ao lado de João e dos demais apóstolos, ela se tornou a grande profetisa, a grande divulgadora do reino, a grande presença de Jesus Cristo no meio da humanidade. Por isso temos que ter sempre presente que Maria não foi aquela que nós só rezamos no rosário, mas ela foi a evangelizadora por excelência, aquela que entendeu a palavra de Deus, aquela que viveu a palavra de Deus, que muitas vezes nós temos medo de ouvir a palavra de Deus, de conhecer as propostas de Jesus e nesse mês da Bíblia, agora em setembro, vamos aprender a conhecer, vamos estudar o livro da sabedoria que a igreja escolheu para todos lermos, estudarmos e meditarmos. O que significa para você o ficar de pé junto à cruz? Você já levou uma Maria para a sua vida junto a seus pertences? Ela faz parte de você, da sua vida, da sua caminhada, no dia a dia de sua vida? Como seria se você não conhecesse Maria? Não seria bem diferente? Ela é a que revela o reino de Deus, a vontade do Pai e a presença do amor de Deus. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho com Alceu José Facu